Boa noite, ministro. Eu já vi o senhor falando que essa agenda de infraestrutura é uma agenda de Estado, não agenda de governo. A gente está em um ano de eleição, você participou de uma gestão que mudou os paradigmas em termos de entregas para o país. O que dá para esperar de horizonte para 2023? Algum risco de reversão desse caminho? Então, eu tenho gostado de falar, no final das minhas falas, e falei de novo também lá na Bolsa de Valores semana passada, que nós não podemos regredir. Precisamos avançar nessa agenda. É uma agenda de Estado, técnicos de carreira têm tocado essa agenda nesses últimos três anos e oito meses. Coragem do governo do presidente Bolsonaro de colocar esses técnicos de carreira ali. E a gente tem um olhar de longo prazo, um olhar daquilo realmente que o país precisa em termos de infraestrutura e de logística. Então, Bruno, eu acredito que a sociedade tem percebido a diferença de realmente ter uma agenda de Estado e não uma agenda de governo. E aí começa por questões simples. Nós concluímos muitas obras inacabadas. Então, assim, foram 280 entregas que nós fizemos nesses últimos três anos e oito meses. São entregas importantes, com a BR-163, ali no Pará, que pega toda a nossa produção de soja do Mato Grosso, do Centro-Oeste, e leva em direção ao Arco Norte, ali para os portos de Meritituba, Vila do Conde, reduzindo o frete nessa região em 24%. Isso dá mais competitividade para o país. Para você ter ideia, no ano de 2021, o Brasil, pela primeira vez, o Centro-Oeste brasileiro foi mais competitivo que o meio-oeste americano. Ou seja, a gente consiga reduzir o frete com obras simples, que estavam aguardadas há 30, 40 anos. Então, nós estamos fazendo obras estruturantes em todo o país, com um olhar técnico e aquilo que dá o maior retorno para a logística do país. Então, é uma agenda que não pode regredir. Tanto o setor ferroviário, por exemplo, que nós fizemos uma grande mudança legal no setor ferroviário. Nesses últimos três anos, fizemos reformas importantes. Marcos na cabotagem, que revoluciona toda a nossa navegação na costa. O marco do gás, mudança no marco do gás. O marco do saneamento, o ano passado mesmo, foi contratado 37 bi para saneamento. O marco das ferrovias, que permitiu, então, que o setor privado possa construir uma ferrovia mediante a autorização. E não mais um modelo de concessão, necessariamente. A concessão traz uma carga muito grande de regulação por parte do Estado no privado. Isso, naturalmente, inibe o privado a fazer uns investimentos. Então, a gente trouxe um modelo hoje para o setor ferroviário, que é essa visão de Estado de botar o setor privado como protagonista do investimento. E tivemos um resultado surpreendente. Mais de 80 pedidos de autorização no país. São 20 mil quilômetros de novas ferrovias no país que serão construídos. 133 bilhões de reais contratados. Ou seja, a gente tem falado que a performance econômica do Brasil para as próximas décadas já está contratada. Porque a gente tem, só no setor de infraestrutura, 120 bilhões já contratados, assinado. Sexta-feira, estava em Gordônia Valadares assinando mais um contrato com a Eco Rodovias, que assume a BR-116 em Minas Gerais. Então, assim, se somar o que foi feito em óleo e gás, energia, saneamento, infraestrutura de transporte, estamos falando de quase 900 bilhões de reais já contratados para os próximos anos.